Fala galerinha, beleza? Estim trazendo pra vocês aqui ó Iron Man Illusion da Iron Studios Homem de Ferro Ilusão Da Iron Studios, cada um por dez Tem mais, se não me engano, vinte e um centímetros de altura Dez de profundidade, por causa do Do dronezinho aqui ó, então vou botar ele de lado Até meio que com medo de cair esse negócio aqui Mas eu achei muito bem feita a peça Faz tempo que eu comprei, mas não deu tempo de Filmar antigamente, trabalhando demais E agora anda bem difícil comprar as peças Porque o preço ainda é muito caro Mas é isso aí Conforme aí conseguindo trazer, eu vou trazendo Olha, essa parte de ilusão, essa fumaça verde aqui É bem bacana, esse drone também achei muito da hora Olha isso Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui ó Bonito hein Mas o que mais surpreendeu eu foi essa cara do Homem de Ferro aqui ó Ilusão Os detalhes ó Tudo muito bem pintado Essas roxinhas da ilusão né Não queria soltando aquele foguinho das mãos Mas o rosto ficou lindo Sem comparação Nas costas, o basicão né Bem pintadinho também Essa é a base da fumacinha Bem da horinha também Bem pintado, bem feitinho Far do drone Olha ali de trás como é que fica Peladinho De frente Peça muito elegante Porém que hoje em dia deve Se eu não me engano deve estar uns 1.200 reais Até o que eu vi Mil e pouco Muito caro eu acho Uma peça escala 1 por 10 Mas tudo bem, quem quiser pagar Quem pague É isso aí Vamos mostrar a caixa pra vocês galera Olha só a caixa que bonita Tá Escalam por 10 Spider-Man Longe de casa Deluxe Olha isso Nossa Aqui em cima só Tem um Spider-Man Tal Do outro lado só o cima da Arya Embaixo da figura E do outro lado só Iron Studios Iron Man Illusion Aqui atrás a foto da figura E agora eu vou mostrar pra você Como é que ela vai ficar no set Resolvi deixar assim Homem-Aranha Ali McFury Bem bacana né galera Set muito bonito E é isso aí galerinha Encerrando por aqui Quem gostou daquele like aí E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau